Como as nuvens de outono, muda o rumo no espaço, assim é o destino de você mulher. Vai mudando de amor, destruindo a esperança, deviana e volúvel, não sabe o que quer, essa tua incerteza, vai deixando que o ódio transforma em tragédia, em vida ou em paz. Ao fim dessa comédia, um vai preso e outro morre, será tarde demais. Quando eu beijo teus lábios, sinto eles molhados, porque outra boca você já beijou. Cada vez que me abraça, sinto um louco ou ciúmes, porque sei que outro você abraçou. É você a culpada, se este ciúme levar-me, em luta de morte, contra o meu rival. Sua alma de pedra, há de sentir remorso, por causar tanto mal. Sua alma de pedra, há de sentir remorso, por causar tanto mal. Obrigado.